Palavra do dia Posta nas tuas redes e pede essa graça Que a felicidade cresça em mim Felicidade real Felicidade verdadeira Aquela que não depende de nada material Mas que se faz no amor compartilhado Que cresça a felicidade em mim A felicidade que Deus sempre quis E que eu abraço com o meu coração É sobre intimidade É sobre confiança É sobre saber que Deus está sempre aqui Bem pertinho de mim Que a felicidade que cresce em mim Cresce em você também Porque se tem alguém Que ama a gente Esse alguém é Deus Marca quem você quer bem Para tomar posse dessa felicidade Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto